E aí Rafa, tudo bem? Meu nome é Ricardo Rees, que eu estou aqui para dar o depoimento da ferramenta da GDigital. Eu já uso essa ferramenta já tem mais de dois anos, eu sou fã número um dela. Ela hoje atende a gente em várias situações, principalmente na questão de praticidade, de simplicidade. É muito fácil você trabalhar com a ferramenta, é muito fácil você desenvolver um site, colocar as informações rapidamente e tudo mais que você precisar dentro da ferramenta GDigital você tem. Então Rafael, aqui vai o meu depoimento, show de bola a sua ferramenta, ela está sempre em evolução e nós somos parceiros aí, você e seu cliente aí pode ter certeza por muitos e muitos anos. Obrigado e até mais!